Olá, voltamos com mais um vídeo do nosso guia completo de Dark Souls Remastered. Nesse vídeo a gente vai fazer bastante farming, tá? Então prepare-se para isso com aqueles equipamentos de sempre, que são o Anel da Serpente Dourada. E pode usar também aquele capacete do Mimic, mas ele não acumula junto com os outros efeitos de aumentar a sua sorte. E também, claro, você pegar 10 Humanidades. A primeira coisa que a gente vai farmar aqui é a Prova de Retaliação. O que é isso? É o item relacionado à Covenant aqui, onde eu estou, da Lua Negra, Dark Moonblades, né? A gente precisa entregar 10 dessas Provas de Retaliação. Então, por favor, não avance por essa névoa ainda. Agora, esteja no Pacto. Não precisa estar no Pacto, na verdade, mas se você estiver jogando online e quiser fazer isso, você pode entrar no Pactos, vai ganhar um anel fazendo isso, que é esse Anel da Lua Negra. Equipando esse anel, você é invocado automaticamente para invadir o mundo de pessoas que estejam dentro de Anor Londo e tenham matado tanto o Gwyndolin quanto a Gwynevere, ok? Derrotando a pessoa do mundo que você invadiu, você ganha uma Prova de Retaliação. Se você estiver offline, a gente vai lá então para o nosso querido Mundo Pintado de Ariamis, que é onde a gente vai fazer o farming offline matando inimigos, tá? Infelizmente o Drop Rate não é muito alto, dependendo da sua sorte, isso vai ficar bastante tempo aqui. Mas basicamente a gente sai da fogueira, vai correndo nessa direção onde eu estou indo com o meu personagem. Lembre-se de estar com 10 de humanidade e com pelo menos o Anel da Serpente Dourada equipado. E a gente vai subir aqui. Tem esse inimigo, que é sempre bom matar de longe para você não pegar tóxico, né? E a gente vai matar esses corvos aí. O que é importante você saber com relação a esses corvos? Se você entrar feito doido para matar eles, eles vão matar você primeiro, tá? Então toma muito cuidado para não fazer aí o que eu fiz. E então a estratégia seria basicamente a seguinte. Você vem aqui, com cuidado, atrai pelo menos o primeiro aqui. Faz ele vir atrás de você, bate nele. Se você tiver coisas de longa distância que possam matar eles com facilidade, muito bom também. Mas eles são relativamente resistentes à magia, tá? Então teria que ser piromancia, provavelmente. Enfim, você entra lá. Dá para atrair mais um só de dar uma subidinha na escada. E vai matando eles até conseguir 10 dessas provas de retaliação, tá? A gente precisa entregar 10 lá no pacto para o Gwyndolin. Para que a gente ganhe um milagre que é necessário para todos os troféus. Essa é a importância. Você pode ver que eles dropam, tá? Muitas vezes você mata vários deles e não cai nenhum dos itens, mas acredite, dropa. E tem mais dois, que daí você pode esperar eles se juntarem aí, que dá para matar eles com tranquilidade. Dois deles dá para dar conta, tá? Toma muito cuidado com o agarrão. E você vai ficar repetindo isso até conseguir 10 dessas provas. Fazendo isso, sai do mundo de pintado. Lembrando que para sair do mundo não adianta usar fogueiras, tá? Você tem que ir até onde a Priscila estava e se jogar no buraco mais uma vez. Com os 10 itens você vai, dentro do pacto, entrega os 10 de uma vez só, tá? Só para não ter aquele risco de você sair do pacto, perder uma quantidade, etc. Com isso você vai ganhar a Lâmina da Lua Negra, que é o troféu... É o troféu, desculpa. Que é o milagre que eu comentei que é necessário para todos os troféus, tá? Fazendo isso, certificando-se de que você já ganhou esse milagre, você pode atravessar a névoa e vamos enfrentar o chefe, Gwyndolin, Sol Negro. A gente precisa tanto derrotar ele para ganhar um troféu normal, quanto para ganhar a alma dele, que é necessária, tá? Para a gente fazer equipamentos aí que são necessários para todos os troféus. É um chefe simples, você basicamente vai estar num corredor quase infinito. Ele não é infinito porque dá para você chegar no final, mas demora muito tempo. Não tem por que você fazer isso. E você tem que desviar aí dos ataques que ele fica atacando em você de longa distância e chegar perto dele ali e dar a quantidade de golpes que você conseguir antes que ele desapareça. O que é importante você saber sobre o Gwyndolin é que ele tem três ataques. Um é que ele solta uma bola de energia carregada, outro que ele solta várias bolinhas de energia e um em que ele atira uns dardos em você. As várias bolinhas de energia eu recomendo que você se esconda atrás dos pilares que tem por todo o corredor, tá? Eles não atingem. A bola de energia grande carregada, ela atravessa os pilares, então não adianta você se proteger, você vai ter que se esquivar mesmo, tá? Mas não é difícil de se esquivar, como você pode ver. E esses dardos que ele atira também são fáceis de você se defender ou até mesmo andar para o lado e se esquivar. E é também um bom momento para você aproveitar ele, que ele se levanta um pouco no ar para atirar esses dardos e conseguir aí chegar perto dele e acertar uns dois ou três golpes antes que ele desapareça de novo. Com o quanto mais dano você causar, mais rápido essa luta é, obviamente, porque se você conseguir matar ele em uma ou duas aproximadas dele, fica muito fácil. Ao mesmo tempo que se você causa pouco dano, poucas vezes você vai ter que ficar repetindo o processo até conseguir tirar toda a vida dele. Derrotando ele, você vai ganhar o troféu, tá? Do Grindelinho Sol Negro. E também a alma dele, que a gente vai usar depois, mais tarde. Com relação às almas de chefe, eu vou deixar tudo para fazer no New Game++, tá? E eu vou explicar melhor por que depois. Mas não gaste nenhuma alma de chefe, porque a gente vai fazer equipamentos com elas. Esse primeiro baú aqui está fechado. Esse baú aqui, muito importante, contém o Milagre Lâmina da Luz Solar, que é necessário para todos os troféus, tá? E esse último aqui, a gente encontra o set de Latão, tá? Que é o set da Firekeeper aqui de Anor Londo. Agora a gente vai para a Biblioteca do Duque. Eu estou indo aqui rapidamente porque o Indolin nos deu bastante almas e eu vou aproveitar essas bastantes almas para comprar aqui as magias do nosso querido amigo Big Hat Logan, que são necessárias para todos os troféus também. Então vamos comprar aqui as duas que estavam faltando para mim. Não sei quantas estão faltando para você, mas no momento que você conseguir comprar todas, lembrando que por favor faça isso antes de terminar o jogo, converse um pouco com ele, saia do jogo e volte algumas vezes, quando for necessário, e quando você voltar em um determinado momento ele não estará mais aqui, tá? O que você faz então? A gente vai até o lugar onde a gente enfrentou o Sith de Scaleless, naquela versão imortal dele aqui, tá? Antes de ir para lá, eu só vou fazer um negócio rápido, aproveitando essa fogueira aqui, eu vou me transportar para a fogueira de Anor Londo. Por que a fogueira de Anor Londo? Basicamente por a gente ter derrotado o Gwyndolin, a Firekeeper aqui vai estar muito brava com a gente. A gente vai aproveitar isso para matá-la mesmo, para ganhar aqui uma Firekeeper Soul, uma alma do Guardia do Fogo, que vai servir para a gente fazer mais um upgrade aí no nosso Estus Flags. Lembrando que isso não é necessário para todos os troféus, mas não deixa de ser interessante para a gente. Fazendo isso, segui em direção ao arquivo, à biblioteca do Duke, e a gente tem duas coisas importantes para fazer aqui, tá? A primeira delas é enfrentar o Big Hat Logan lá, onde eu comentei, que é exatamente no lugar onde você enfrentou o Sith, na primeira vez que você passa aqui pela biblioteca, tá? Naquela versão dele que ele é imortal, depois que a gente sobe o elevador e tudo mais. Então, vamos para lá. Eu só estou trocando minha espada aqui para a espada da luar, porque é melhor contra os inimigos aqui da biblioteca. E vamos seguir em frente. Basicamente, até o elevador ali, se o elevador não estiver lá, como é no meu caso, tem que puxar uma alavanquinha, mas é basicamente isso aí que a gente vai fazer. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Ok, aqui em cima vamos seguir então na direção. E quando a gente chegar lá, o Logan vai estar agressivo com a gente. Ele basicamente obteve todo o conhecimento do Sith, das magias e tudo mais, e isso enlouqueceu ele. Então, para fazer um favor a ele, A gente vai matar ele mesmo Não é uma luta difícil Ele é um NPC bem normal Sem muita proteção Só toma cuidado com as magias dele mesmo O dano dele é alto Mas ele é bem fácil de matar Com isso A gente vai ganhar Uma magia Que é o sopro Do dragão branco Um catalisador e o chapéu dele Isso são coisas necessárias Para todos os troféus Inclusive o sopro do dragão branco É a última magia Que a gente precisava pegar E a gente vai ganhar o troféu de todas as magias nesse momento No meio da sala tem um baú também Com o braseiro grande Mágico que é necessário para a gente Fazer uma arma mágica mais 10 Que é necessário para todos os troféus também E aqui em cima a gente tem uma arma de heróis Só uma coisa que eu esqueci de fazer Que é no lugar onde o Logan ficava lá embaixo Com Onde a gente comprava as magias deles Aqui dentro da biblioteca mesmo Vai ter um baú no lugar dele Que tem o catalisador de Logan Que é o segundo melhor catalisador do jogo E talvez o melhor até Se você tiver uma inteligência muito alta Mas não tiver muita força com o seu personagem Então não deixa de pegar Por favor Eu vou mostrar uma coisa rápida Aqui para fazer um farm Que a gente vai fazer lá na biblioteca do Duke Basicamente você deve ter conseguido Pelo menos uma daquelas lanternas De caveira que a gente usa lá Na tumba dos gigantes Para iluminar a área Se você deixar um item aqui Não o asilo E sair e voltar do jogo Você vai pegar aqui um anel Que é o anel É o Thief Ring Que é o anel enevoado Isso Que serve para você ficar Menos visível pelos inimigos Basicamente Sua detecção vai ficar mais baixa Isso significa que você consegue Passar pelos lugares Mais tranquilamente Sem ter muito inimigo Atacando você Para que eu peguei esse anel É para fazer o farming Aqui do tridente Do invocador Do channeler strident Que a gente tem aqui Do canalizador Basicamente O inimigo que mais dropa Ou melhor O único inimigo que dropa É os channelers Que tem aqui Em Dux Archive Que são também os únicos Desses que voltam Depois que você mata E se você estiver Enfrentando todas as vezes Os inimigos aqui Para chegar nele E ficar matando É meio chato Então eu fiz isso Para otimizar a minha rota Em que eu basicamente Equipo esse anel Eu também uso a magia Do corpo oculto Que ela é até mais forte Que o anel Eu passo correndo Por todo mundo E fico matando Os invocadores Até pegar Esse tridente Um aviso Um aviso A chance de dropar É muito baixa Então boa sorte Com esse farming Porque ele é necessário Para todos os troféus Uma outra coisa Daqui a pouco A gente vai fazer Os upgrades De todas as armas Até o upgrade máximo Para ganhar um troféu E eu vou pegar Uma segunda Placa de titanita vermelha Como se faz isso? Vamos aqui na Prilana Em Blackstown E uma coisa que eu esqueci Se você comprou Todas as piromancias dela E pegou as que eu mostrei No guia Você vai ganhar O troféu vínculo De piromante Para a placa de titanita vermelha Você vai vir nela Fazer upgrade Na sua chama piromântica Até mais 5 Daí depois fazer O alterar equipamento E fazer mais um upgrade Em que ela vai ficar Basicamente Mais 0 de novo Só que com um efeito Um pouco mais forte Isso é uma chama piromântica Acendida Não faça mais nenhum upgrade Dela Porque depois você ainda consegue Fazer uma acendida Mais 5 Então você para Nesse acendida mais 0 Que é o passo Logo depois do mais 15 E você pode deixar Essa chama piromântica Aqui com o curvo Do asilo Também Dos mortos vivos Se você deixar Uma chama piromântica Dessas Como eu falei Mais 0 Você vai ver Até que o ícone Dessa chama É um pouco mais forte Não faça mais upgrades Nela por favor Se você deixar Uma aqui Quando você Sair do jogo E voltar Vai ter No chão Uma placa De titanita vermelha Isso não é necessário A gente encontra Uma placa de titanita Num baú Que a gente já pegou Eu só estou fazendo isso Para que no New Game Mais Eu não precise Ir atrás desse baú Para pegar Mais uma placa de titanita Assim eu já tenho duas Que é o total Que a gente vai precisar Para todos os troféus Agora a gente vai precisar Começar a fazer um farming Vai ter aí na tela A quantidade De titanitas No geral Que você vai precisar Para fazer Todos os upgrades Que é uma arma Mais 15 Uma Raw Mais 5 Uma cristalizada Mais 5 Raio Mais 5 Magia Mais 10 Encantada Mais 5 Fogo Mais 10 Caos Mais 5 Acho que Raio Mais 5 Que eu já falei E Divina Mais 10 E oculta Mais 5 Tá Vai precisar De bastante Pedras Titanitas De vários tipos Então eu vou mostrar Onde farma Cada uma delas Uma das que você Mais vai precisar É a Titanita Verde E a Titanita Grande Onde a gente consegue As duas a gente farma No mesmo lugar Que é na cidade Das molestias Nessas lesmas Aqui Tá Venha Com O seu Drop Rate Mais alto Possível Com o Anelzinho Da Serpente Dourado E 10 Humanidade E venha matar Eles tem uma Boa chance De dropar Titanitas Grandes Tá Que vai Que é um dos que você Mais vai usar E também As Titanitas Eles dropam 5 Titanitas Verdes De uma vez só Com uma raridade Um pouco maior Tá Então tem que Farmar um pouco mais Os números Estão na tela E eu vou considerar Também Que você vai usar Os equipamentos Que você já encontrou Pelo jogo Pra fazer Esse upgrade Que assim Você encontra Algumas armas Que já estão De raio Já estão Encantadas Já estão Cristalizadas A gente pegou Isso tudo pelo jogo Tá Já mostrei Tudo isso No guia Então como elas Já estão Nesse ponto Do upgrade Que é o último Que a gente precisa Você não precisa Fazer uma arma De mais 0 Até mais 5 Pra transformar Ela em raio Pra transformar Ela em fogo E etc Entendeu Eu vou mostrar Isso tudo Quais são Essas armas Mas são armas Bem simples Que a gente já encontrou Todas até Inclusive Que eu vou usar No upgrade depois Então esses números Que eu mostrei Na tela São considerando Que você está Usando esses Equipamentos Já evoluídos Tá Bom Ali é onde a gente Pega Titanitas grandes E é onde a gente Pega também As titanitas verdes Um que a gente Vai precisar Bastante também Infelizmente São os pedaços De titanita Normal Sem nenhuma cor Pedaço de titanita Só E é onde a gente Consegue pedaços De titanita Matando os Dark Wraiths Aqui Nas ruínas De Nil Londo Mais especificamente Na parte baixa Que a gente consegue Acessar Depois que a gente É Pega o Lorde Vessel Lá Pega a chave E abaixa o nível Da água Tá Então Vou mostrar O caminho A gente vai Chegar até O lugar Deles E enfrentar Vários Dark Wraiths Aí Pra pegar A quantidade As mais de 20 pedaços De titanita Que você vai Precisar Diga De titanita Ok, atravessando a ponte aqui Você vai ignorar os fantasmas mesmo Porque eles não nos interessam mais E a gente vai passar reto aqui E cair na parte de baixo, logo na frente Aqui a gente já vai ter acesso A basicamente todos os Dark Rates Que a gente encontra Tem alguns outros que ficam um pouco mais afastados Lá perto da entrada dos 4 Reis Mas tem um monte de Fantasma junto, então acho que não vale a pena Fazer só esses daqui que eu vou mostrar É mais que suficiente O Drop Rate não é tão baixo, tá? Mas a gente precisa De uma boa quantidade de pedaços de Titanita Então a gente vai ter que voltar Algumas vezes por esse caminho A vantagem é que Eles dão uma quantidade legalzinha de almas Então você pode usar isso Ou pra comprar alguns fragmentos de Titanita Que você possa estar precisando Tá? Porque tanto os pedaços verdes E os pedaços grandes de Titanita Você também consegue comprar No ferreiro gigante lá de Anor Londo Se você preferir não farmar Mas você vai ter que farmar alma Pra fazer isso, então Fica essa dica Apenas se tiver Puxa, faltou um pedaço de Titanita verde Ou faltou dois aí do grande Então você pode ir lá no Ferreiro grande de Anor Londo Lá gigante E comprar dele, tá? Aquele cara vendedor Na Fortaleza de Sem Lá também Sem esforços Que a gente pula aquela pontinha quebrada Também vende esses dois títulos de Titanita Só que um pouco mais caro, tá? Bom, como você pode ver Um pedaço de Titanita É o Drop dessas Dark Raids Eu sempre faço esse mesmo caminho Essa mesma rota Existe uma chance muito pequena Delas droparem placas de Titanita Mas a gente já pegou três Tanto na quest do Sigmeier Quanto lá na... É... No baú Depois enfrentar o demônio errante lá No asilo quando a gente volta E também na DLC Depois enfrentar o Calamito, tá? É... Então a gente já tem as três Que a gente precisa Se você tiver precisando de mais alguma Por algum motivo Você pode simplesmente também Insistir no farming Ou deixar pra pegar As garantidas No New Game Mais Desculpa pelo cachorro do vizinho latino Bom A gente tá terminando os Dark Raids Aqui nesta área Tomando sempre cuidado Porque um combo deles É muito fácil de matar a gente E você repete esse procedimento Até conseguir as quantidades Que precisa de pedaços de Titanita Boa sorte Mais uma vez Depois TITANITA E a gente consegue eles aqui na tumba dos gigantes Basicamente se transporta para a primeira fogueira aqui Que é a que tem disponível para se transportar na tumba dos gigantes Equipe aí o seu capacete de luz, usa magia, admite luz da forma que você preferir E vamos seguir aqui Onde o Patches nos derrubou Basicamente se pode cair aí E vai ter aqueles pilares de ossos Aqueles caveira, pilar, sei lá o que é isso Vamos chamar isso Eu chamo de pilar de osso Basicamente são eles que dropam com a maior chance os pedaços brancos de TITANITA E tem até que uma quantidade boa deles aqui Nesta área inferior E também é fácil de voltar para a fogueira Eu normalmente compro ossos do regresso para ficar voltando rápido para a fogueira Assim que eu termino de matar os inimigos E voltar para essa área da fogueira também é bem rápido Ao contrário por exemplo da placa de TITANITA Que a gente tem que voltar lá do santuário do elo do fogo Correr e cair lá em Nilondo para armar elas Então basicamente passando por mais esse corredorzinho No final a gente encontra mais 3 desses pilares E a gente vai fazer esse caminho repetidamente Até conseguir a quantidade de TITANITAS brancas que você precisa Basicamente esse é o processo de farming nosso aqui A gente precisa também de vários pedaços azuis de TITANITA E a gente vai fazer isso aqui Na biblioteca do Duke Lembrando se você se esqueceu De entrar lá onde o Big Hat Logan estava vendendo itens Bem do lado aqui de onde estão nessa fogueira Pegar o baú com o catalisador de Logan Não é necessário para todos os troféus Mas é aí uma arma bacana Bom, basicamente é aqui que a gente farma também Pedaços azuis de TITANITA Você pode fazer esse farming nas borboletas da caverna de cristal Mas eu definitivamente não recomendo que você fique enfrentando As borboletas lá Porque elas são chatas Elas saem voando e coisas do tipo O drop rate delas é maior De fato Do que desses golems Mas você vai ter que correr mais E também elas são mais chatas de enfrentar Então eu recomendo que você faça o farming Nos golems aqui mesmo Tem bastante deles aqui Se você é um personagem um pouco mago como o meu Infelizmente esses golems são bastante resistentes à magia Tanto que eu tive que trocar para uma espada normal minha aqui Então não é tão rápido de matar eles aí Com um ou dois golpes Como os outros inimigos que eu mato aí Durante todo esse processo do farming Então basicamente Mata todos os golems que tiver pela área Até você conseguir a quantidade que precisa De TITANITAS De pedaços azuis de TITANITA 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 O que é isso? 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 Se você não tinha uma arma mais 14, que seja, você vai ter que fazer o upgrade dela até mais 5, ir na opção de modificar a arma pra deixar ela mais 6, daí fazer os upgrades até mais 10, ir na opção de modificar a arma para deixar mais 11 e ir até o final com mais 15. Vamos pegar uma outra arma qualquer aqui e deixar ela mais 5 O que a gente faz com isso? A gente vai entrar em modificar equipamentos e escolher a opção aqui da arma rústica É a terceira opção, você pega uma arma mais 5 e deixa ela rústica Daí você vai fazer os upgrades dela de rústica mais 0 até rústica mais 5 E isso vai dar mais um troféu para você também Aqui também a gente consegue fazer os upgrades divinos Eu já tinha uma claymore divina mais 5, então eu modifiquei ela para mais 6 E fiz os upgrades até mais 10, que também vai nos dar um troféu de arma divina mais 10 Se você não tinha uma arma divina, você vai ter que fazer upgrades dela até deixar ela mais 5 Daí modificar ela para divina, fazer divina mais 5 e modificar para divina mais 6 para até mais 10 E você deve ter uma clava oculta que a gente pegou lá em Anor Londo Eu já vou pegar ela mesmo e fazer reforços nela até ela ficar oculta Mais 5 que vai nos dar o troféu também da arma oculta Esses são os upgrades que a gente precisa fazer no ferreiro André Agora a gente vai até o ferreiro Rickert, que fica aqui em New London Um ferreiro bem escondido que nem é muita gente que usa os serviços dele E ele basicamente faz os upgrades mágicos e encantados nas nossas armas Lembrando que encantado a gente já tem um equipamento que a gente pegou pelo jogo Que é a nossa alfândia encantada Então a gente vai usar ela para deixar a encantada mais 5 E minimizar aí o número de titanitas que a gente vai usar no processo inteiro Foi aquilo que eu comentei enquanto a gente estava lá na cidade das molestias Mas a gente não tem uma arma mágica Então a gente vai ter que fazer uma arma mágica mais 10 normalmente Entregue qualquer braseiro que você não tinha entregue ainda para ele No meu caso era o braseiro grande mágico E vamos lá, o que a gente vai fazer em primeiro lugar aqui é a arma encantada mais 5 Que é o que a gente já tem, que é essa alfândia encantada que a gente encontrou na floresta E a gente vai deixar ela mais 5 Mais 5 é suficiente para todos, para fazer o troféu aí de arma encantada A gente vai ter que pegar uma arma qualquer, fazer upgrade nela até mais 5 E transformar ela numa arma mágica Eu peguei qualquer espada que eu tinha aqui Fiz os upgrades dela até mais 5 Daí você vai em modificar, alterar equipamento É a primeira opção mesmo Você deixa ela mágica Deixa a espada mágica Daí você faz upgrades nela até ficar mágica mais 5 Daí você vai em alterar equipamento de novo Segunda opção, desenhar mágica mais 5 para mágica mais 6 E daí faz os reforços totais até ela ficar mágica mais 10 Que também é um troféu Agora vamos até o nosso terceiro ferreiro que vai participar do nosso processo Que é o ferreiro Vamos lá nas catacumbas Que felizmente na versão remaster você tem transporte direto para a fogueira dele A gente vai fazer as armas de fogo aqui Que a gente infelizmente não encontra nenhuma pelo jogo Nem de fogo nem encantada Então a gente vai precisar fazer duas armas até mais 5 Duas armas qualquer da sua escolha Que sejam melhoradas com fragmentos normais de titanita Então não pode ser nem arma especial nem arma de chefe Daí você vai em alterar equipamento E vai deixar as duas de fogo Daí essas duas de fogo Você vai reforçar novamente E deixar as duas de fogo mais 5 Daí é o seguinte Você vai em alterar equipamento E uma delas você vai deixar de fogo mais 6 E a outra você vai deixar caótica Então toma cuidado para não deixar nem as duas caóticas Nem as duas de fogo mais 6 Deixa uma de fogo mais 6 E a outra caótica Toma cuidado para não confundir que nem eu quase fiz aqui Daí você vai em reforçar e termina de usar upgrades Tanto a de fogo mais 10 A Ignea né De fogo mais 10 Quanto a caótica mais 5 Cada uma delas vai dar um troféu para você Basicamente esses são os upgrades do vamos E a gente tem o último blacksmith para fazer os upgrades finais E esse felizmente a gente já tem duas armas no meio do caminho para fazer isso Vamos até o altar da princesa Câmara da princesa Para ir até o ferreiro gigante de Anor Lomba Se você não lembra onde ele está Eu fiz o caminho rapidamente aí para você Só para refrescar a memória Eu fiz o caminho Bom, esse ferreiro bacana aqui, ele vai nos deixar fazer armas de raio E armas cristalizadas A gente já entregou os braseiros pra ele E a gente, felizmente, já tem uma arma de raio Que é a lança elétrica, tá? Que a gente pegou lá na Fortaleza de Sen E a gente já faz o upgrade direto dela pra mais 5 Pra ganhar o troféu da arma elétrica E a gente tem a alabarda cristalizada Que a gente pegou aqui em Anor Londo mesmo Que a gente também já pega direto e faz o upgrade dela até cristalizada mais 5 Que vai nos dar um troféu também Aproveitando esta região aqui E tem um inimigo aqui fora Que são essas gárgulas Que você pode farmar pra conseguir a lança demoníaca, tá? Eu já tinha uma lança dessas Mas eu estou mostrando aqui Basicamente, você vai farmar nesta área Ou melhor, nesta área externa total aqui de Anor Londo Onde ficam essas gárgulas E você vai matando elas aí até conseguir Porque ela é uma arma especial necessária pra todos os troféus, tá? O anel da... o troféu da honra do cavaleiro, né? O Knight's Honor Ele é o troféu de todas as armas especiais Que a gente vai acabar pegando só... É o último troféu basicamente que a gente vai pegar Que a gente vai pegar só no New Game++ Mas já aproveita e faz o farming aí Dessas gárgulas albinas bizarras Que tem a chance de dropar Que é justamente o equipamento que elas têm nas mãos, tá? É essa lança demoníaca Vou até mostrar que eu já tenho uma delas aqui comigo Essa lança demoníaca Outro inimigo são os gigantes Que ficam em torno aí de Anor Londo, tá? Tanto o escudo deles quanto a alabarda deles São necessários pra todos os troféus E você pode comprar tanto o escudo quanto a alabarda Do ferreiro gigante Se você não tiver afim de farmar esses gigantes aí, tá? Então faz também o farming deles E também a gente precisa de todos os equipamentos dos cavaleiros de prata Basicamente o escudo, a espada e a lança A espada a gente encontra esse cavaleiro aqui Logo na frente da fogueira que pode dropar E os de lança a gente tem três Aquele primeiro que eu matei agora há pouco Na porta logo à frente E tem mais esses dois aqui Você também pode fazer o caminho Se você preferir por toda a Anor Londo aí Pra pegar, matar mais alguns deles aí E conseguir os itens que você deseja Então não se esqueça A espada, o escudo e a lança Eu não tô recapitulando esses equipamentos agora Porque a gente vai fazer isso no New Game Mais Mais, tá? Pra ganhar o troféu Por isso que eu tô fazendo isso de forma despreocupada Mas já tô mostrando onde farmar pra você Outro item que a gente vai precisar aqui Pra esse troféu das armas especiais Se você quiser farmar agora É a espada e o escudo de pedra Gigantes aqui dos cavaleiros de pedra Que a gente encontra na floresta Basicamente Você deve estar saber muito bem onde fica a floresta hoje Tem aquela fogueira logo do lado aí Que fica atrás da parede ilusória E você entra na floresta aqui E tem uns 5, 4 ou 5 cavaleiros de pedra Não tem como comprar esses equipamentos dele, tá? É só dropando mesmo Matando os inimigos Ao contrário dos gigantes de Anor Londo Que você pode comprar E basicamente Enfrentar as árvores Que vão atrapalhar o seu farm E os cavaleiros de pedra aqui Que tem uma chance Infelizmente pequena De dropar tanto a espada Quanto o escudo Que é o que eles tem equipados, tá? Os dois são necessários Pra todos os troféus Então você vai ter que farmar os dois aí Felizmente são inimigos simples de derrotar Principalmente nessa parte do jogo O único problema mesmo São as árvores Que ficam incomodando O processo de farming seu Que ficam incomodando Além dos Cavaleiros de Prata, você também precisa dos equipamentos dos Cavaleiros Negros para todos os troféus. Felizmente, os Cavaleiros Negros aqui da Fornalha da Primeira Chama, eles dropam, eles sempre voltam, ao contrário de todos os outros Cavaleiros Negros do jogo, que uma vez que você mata eles, eles não voltam mais. Os da Fornalha voltam, então você pode fazer o farming aqui neles. Você vai encontrar um de cada tipo de Cavaleiro, basicamente aqui, exceto o de espada curta, que você encontra dois deles, mas vai encontrar o de machado, o de espada curta, o de espada longa e o de alabarda. Você vai precisar exatamente dessas quatro armas, espada, espada longa, machado e alabarda e o escudo. Todos eles podem dropar o escudo e as armas específicas de cada tipo de Cavaleiro. Um de espada longa não vai dropar o machado, obviamente. Então você faz o farming, até você pegar aí todos os tipos de equipamento que você precisa e o escudo, que eles vão ser necessários aí para todos os troféus, tá? Então só para ficar claro, vou mostrar aí para vocês onde está cada um deles para você farmar o que for necessário. Então só para ficar claro, vamos lá. E para finalizar, vamos lá. Os nossos farms e entregas de hoje, a gente vai se transportar para a fogueira do altar da luz solar, aderir ao pacto da luz solar, se você não estiver ainda, e entregar aquelas 10 medalhas da luz solar que eu pedi para você farmar ou cooperando online ou matando os insetos do caos lá. Isso vai dar para você a grande lança de raio, que ainda não é o suficiente para a gente ganhar o troféu de todos os milagres, tá? A gente tem um milagre específico que a gente só consegue no new game mais com a alma do último chefe. Então vamos dar uma recapitulada em todas as magias, piromancias e milagres. Reparar, desculpa, conjurar luz, camaleão, panaceia e resistir maldição. Essas magias negras não são necessárias para todos os troféus, tá? São das DLC e não precisa. Piromancias, bola de fogo, orbe de fogo, grande bola de fogo, grande bola de fogo caótica, tempestade de fogo, tormenta de fogo, tempestade de caos, combustão, grande combustão. Onda de fogo, açoite de fogo, açoite de fogo caótico, névoa venenosa, névoa tóxica, onda ácida, suor instantâneo, pele de ferro, poder interior, encantar mortos vivos, chama negra não é necessária, tá? E para finalizar também aí, os milagres, tá? Então cura, trecho de cura, cura grande, cura avançada, luz solar, luz solar abençoada, força, ira dos deuses. Aqui devia ter emitir força, eu não tenho porque eu fiz besteira com a quest do Sigmeier, tá? Você deve ter, por favor, senão a gente vai fazendo o game mais, não tem problema. Barreira mágica, barreira mágica grande, regresso, buscar orientação, voto de silêncio, caminhar da paz, lança de raio, grande lança de raio, lâmina da luz solar, lâmina da luz negra, dança de espadas e grande dança de espadas do Lorde das Trevas. Tem um milagre que ficou faltando, eu vou comprar, que a gente vai comprar agora mesmo, vindo lá para a fogueira da paróquia dos mortos vivos. Vamos lá onde a gente enfrentou as gárgulas, tem aquele NPC que vende uma justiça kármica, que a gente não comprou até agora, porque ela custa 40 mil almas. Então agora tá fácil de conseguir 40 mil almas, eu tô comprando ela, tá? Com relação a onde eu peguei cada uma dessas magias que eu listei, é muito variado, então para não ficar muito extenso, que já tá grande esse vídeo, se você tiver faltando alguma, se tiver com alguma dúvida, por favor, falem nos comentários que eu vou fazer o possível para responder o mais rápido possível para vocês. Mas se você seguir o guia, você deve ter tudo, não tem problema, tá? Fazendo tudo isso, a gente tá pronto para terminar o jogo pela primeira vez. Se alguma das coisas que eu comentei nesse vídeo ficou faltando para você, por favor, se tiver em dúvida, comentários, eu vou ler e ajudar vocês a responder tudo o que precisar. Mas se você seguir o guia, nada deve estar faltando para você. Se vai faltando alguma magia, alguma coisa, é só comentar que eu tento ajudar vocês onde é que pega esse feitiço que ficou faltando, tá bom? Basicamente, a gente vai até o fim agora dessa área. Não precisa enfrentar os Cavaleiros Negros, faça da forma que você preferir. Se quiser enfrentar também, não tem problema, mal não vai fazer. E a gente vai seguir até o final, que tem uma neva que vai nos levar até o último chefe. Lembrando que no Dark Souls 1, a partir do momento que você matar o último chefe, não tem volta mais, tá? Não é igual no Dark Souls 2 ou até no Dark Souls 3, que você tem a chance de esperar um pouco e ir até uma fogueira e falar, ok, agora eu quero ir para a segunda jornada. Não é assim, o jogo vai acabar assim que você matar o chefe. Uma outra coisa que você tem que levar em consideração é que o chefe, a estratégia mais fácil de matar ele é através do parry, tá? Que é você repelindo os ataques dele. Então, se você quiser praticar um pouco isso. Mas é fácil e eu recomendo que para fazer isso você use o escudo do Cavaleiro Negro, que ele é o escudo com a melhor resistência a fogo do jogo. E o chefe basicamente só tem ataque de fogo. Então, se você usar o escudo do Cavaleiro Negro, você consegue se proteger bem contra ele e aí repelir os ataques dele da melhor forma possível. Se você estiver querendo mais resistência também contra os ataques dele, como ele usa fogo, usa o set com a melhor resistência de fogo do jogo, que é o set de Cavaleiro Negro, que a gente vai pegar agora, tá? Matando esse Cavaleiro aqui. Se você for até o final dessa ponte, no desvio, tem todo o set completo já aí de Cavaleiro Negro para você equipar. Isso é um pouco pesado, tá? Bom, essas são as dicas. Quando a gente chegar no chefe, eu comento um pouco mais. Com relação às almas de chefe e coisas do tipo, por que eu não fiz todas as armas especiais de chefes para ganhar todos os troféus? Primeiro que não tem como ainda, porque algumas almas se repetem. Por exemplo, a alma do Sif a gente precisa para fazer três equipamentos diferentes. Então a gente vai ter que matar o Sif três vezes. No New Game, no New Game Mais, no New Game Mais Mais, tá? Então por isso que eu nem fiz ainda. E por que a gente, para cada arma de chefe, a gente precisa de uma arma mais dez. Isso significa muitos fragmentos de titanita e fragmentos grandes de titanita. E a gente, obviamente, consegue almas muito mais fácil no New Game Mais, no New Game Mais Mais, para comprar tudo o que a gente precisa, tá? Então não se preocupa com isso agora, a gente vai deixar para fazer o New Game Mais Mais. Nada é exatamente perdível aqui no Dark Souls, porque o New Game Mais está aí para resolver qualquer pendência. Tipo eu ter perdido o Emity Force. Se você quiser aumentar seu dano de ataques de parry, né? Equipa o Anel da Vespa, mas eu não vou equipar. Ele já vai chegar voando na porrada para cima de você. Que é um bom momento para dar um parry que eu errei, tá? Mas basicamente é o seguinte, ele é muito rápido. É muito chato, ele não deixa você se afastar muito dele. Ele usa combo muito rápido, é difícil interromper os golpes dele. Por isso que é meio difícil você enfrentar ele de outras formas que não seja. Ou aguentando a porrada com o set bem resistente, ou fazendo parry. O que eu gosto de fazer é defender sempre o primeiro ataque dos combos dele e dar parry no segundo, tá? Que é sempre um golpe muito mais fácil de você conseguir dar o parry. Se você estiver como eu, mago também, essas magias negras da DLC são muito boas, tá? É um chefe relativamente fácil se você estiver bem preparado aí e usando as dicas, ok? Você vai ganhar uma dele que é necessária para um dos milagres do jogo, tá? Então, por favor, não use. E agora você tem duas opções de como terminar o jogo. Uma é acendendo a fogueira e uma é saindo da área do chefe. Eu vou fazer a que a gente ganha saindo da área do chefe, tá? Isso vai dar um troféu. Daí no New Game+, quando a gente for terminar, a gente faz a outra versão. Que no meu caso é acender a fogueira. Então, por favor, certifique-se de que você vai fazer os dois finais distintos, um no New Game e outro no New Game+, para você ganhar os dois troféus e não acabar aí tendo que terminar o jogo três vezes por causa disso. Então, se você acendeu a fogueira na primeira, na segunda você sai da área e vice-versa, tá? Então é isso, pessoal. Desculpa se esse vídeo ficou corrido, mas é que já ficou extenso o suficiente mesmo eu falando corrido e cortando muita coisa. Se tiver dúvidas, por favor, nos comentários. E a gente vai fazer tudo o que estiver faltando no próximo vídeo, tá? Esse é o penúltimo vídeo, então a gente termina o nosso guia no próximo vídeo. Até mais!